Olá, uma abençoada tarde a todos. Então, hoje vou mostrar um pouco mais agora nessa nova estação, né? Entrando no outono, muitas plantas começam a entrar em dormência, a cair suas folhas e renovarem. Então, aqui também tem uma das que já começam a cair suas folhas. Essa daqui é a bico de papagaio, também conhecida como a flor de Natal, né? Aquela flor vermelha, já postei vários vídeos, ela é muito linda. Então, nessa época já começam as suas folhas a cair e eu faço a poda. E tem a minha framboiseira, né? Daquela amora ou framboisa roxa, ela está muito linda, ela tem muito espinho, pessoal, até nas folhas. E aquele cacto que eu achei ali, ó, cortado em beira da calçada. Então, está muito bonito, todos aqui estão lindos. Então, os cactos, né? Estão sempre se renovando. Já começou novamente a ficar bonitas calancho e calandigo. Às 11 horas começam a desaparecer, pessoal. Olha só aqui, já quase toda seca, né? Aqui as palmas também já desaparecem. As hortências, então agora estão precisando de podas. Aqui a minha mirra cresceu muito, era só uma estaquinha, pessoal. Olha só que árvore linda que já está. Para quem acompanhou aqui, quando eu plantei a minha batata roxa, né? Duas, três galhinhas aqui, ela se multiplicou muito rápido. Eu até puxei alguma coisa aqui para eu poder caminhar, que já fechou o caminho. Aqui tem o cacto aqui, a minha zora pronomes. Essa outra moreira aqui, ó. O pessoal também, ó, está cheio de amorinhas. Então, aqui tem a pitaia, aqui tem mais essa folhagem aqui, pessoal. Já tem as orquídeas. Aqui o jasmin, né? Para começar a cair toda a folha agora e se renovar aqui também. Essa folhagem maravilhosa, olho de boneca, orquídea, né? A dendobre, no caso. Aqui, então, em processo já, assim, de secagem das suas flores, são os lírios da paz. Aqui, nesse agora, as camélias, pessoal, olha só quantos botões. Então, tem uma época de camélias. Já tem duas botões, ó, aqui. É branco com rosa e também tem só rosa no mesmo pé. Aqui as orquídeas, pessoal, assim, bídeo já começou a dar o ar da graça dos botões. Ali, ó, capuz de freira. Então, aqui, por aqui, as bromélias. Aqui é a cananga do Japão, né? A flor da ressurreição, só nas folhagens. Tá linda. Chifre de veado. Essa também está muito linda, esse pau d'água. Aqui, pessoal, são plantinhas que eu planto para depois doar ali na estrada. Aqui também tem as peperômias. Olha só a secagem das flores da... Os lírios da paz. Olha que linda essa folha, pessoal. Essa daqui não me canso, né? Olha só o tamanho. Pessoal, não liguem para o barulho aí, não, que eu estou pisando em potes aqui. Então, aqui nas amoras, né? Outro tipo de amora. Então, assim, eu tenho ela aqui em vasos. Olha só como está lindo o caco que vai se renovar, né? Essa caco palma. E por aqui vai, pessoal, olha só. E também tem todas as suculentas, né? Vel de noiva, que está linda. Minha orquídea aqui dentro. Aqui também a rosinha do sol está aberta, né? Florzinha. A rubi também está com florzinha. Aqui a cédula vai abrir, olha só. Como estão lindas aqui também. Aqui, pessoal, para esse lado, olha só que lindeza. Essa suculenta orelha de elefante e essa cúlia metálica. Aqui minhas cenourinhas, abóbora. Aqui está lindo esses confetes. Aqui todas minhas hortências logo já estão prontas para ser cortadas. Aqui também tem a fogueira. Aqui os maracujás. Aqui tinha antes já uma vez para colonizando as flores. Olha aí, pessoal. Tem pimentas, abóbora. Abóbora está quase no final. Já foi levada todas as pimentas maduras. Aqui também todos os temperinhos. Aqui, pessoal, também tem a parte de suculentas. Agora no processo final também, olha. A secagem das folhas das amarilhas. Depois elas entram em dormência. Olha só que lindeza, pessoal. Olha aí a flor de cera. Todas essas suculentas também estão lindas, maravilhosas, né? O cetim, né? A flor ali de maio. E por aqui vai, pessoal. Olha só. Olha só, tchau! Tchau! Tchau!